E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal, a segunda do dia. Hoje é dia 30 de maio de 2023, terça-feira e como sempre, 9 horas da manhã, nós temos Talkenomics, um quadro sobre tokenização de ativos do mundo real, que tem o apoio da M5. E aí Vini, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui presentes para falar sobre tokenização de ativos do mundo real e hoje vai ser um encontro diferente dos que a gente fez até aqui. Hoje, se eu não estou enganado, a gente está fazendo o oitavo Talkenomics e a gente vai falar sobre o oitavo ou é o oitavo ou é o sétimo e a gente está tentando diversificar a maneira como a gente traz conteúdo para você, para a galera aqui sobre esse assunto e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um outro protocolo que está se propondo a tokenizar ativos do mundo real também, eu acho que é um dos mais famosos do mercado cripto, especialmente, eu acho que é o mais famoso entre os criptos nativos. Três mais famosos, acho que sim. Que é a Sentry Field, que hoje é uma parachain lá na Polkadot, que tem então uma chain na Polkadot, mas que a aplicação de tokenização efetivamente estava na Ethereum, não sei se ainda está, que é a T-Lake, a gente vai conversar um pouco sobre isso e eu confesso, Vini, que para fazer esse estudo foi muito mais simples do que em outras ocasiões, muito mais simples do que em outras ocasiões, porque antes de conhecer a MFI eu tinha muita dificuldade, depois de a gente ter feito aí várias lives, vários Talkenomics, para falar sobre tokenização de ativos do mundo real com quem entende disso, que é o pessoal da MFI e alguns dos originadores e algumas outras pessoas envolvidas com isso, eu tinha muita dificuldade de entender como que a Sentry Field trazia ativos do mundo real para a blockchain, e aí hoje eu vi um vídeo de um dos fundadores, eu já tinha ouvido falar em Sentry Field, já tinha feito estudo sobre a Sentry Field, mas eu não conhecia muitos dos termos, eu não sabia exatamente como que eles conseguiam fazer isso no final do dia, e hoje para a gente fazer essa live eu assisti um vídeo de 20 minutos de uma entrevista de um dos fundadores da Sentry Field, e cara, eu entendi 97, 98% de tudo que ele falou, o que foi para mim um grande avanço, então assim, estou muito animado para falar desse projeto aqui, isso é importante para as pessoas entenderem também que o Talkenomics é um quadro dentro do meu canal sobre tokenização de ativos do mundo real, e não só sobre a MFI, mas a MFI sem dúvida nenhuma é a empresa brasileira que está inovando e compartilhando conhecimento a respeito de assunto com todos vocês, através do meu canal, através do canal do Gustavo Cunha também, tem um programa lá, um quadro lá que se chama TokenFi, que acontece toda sexta-feira às 9 horas também sobre tokenização de ativos. É a cada 15 dias, na verdade. Desculpa, a cada 15 dias, mas nas sextas-feiras às 9 da manhã, então a MFI está investindo em informação de qualidade para a gente entender como que os ativos do mundo real vão ser trazidos para a blockchain. Então hoje a gente vai fazer um estudo sobre a Sentry Field, e o Vini preparou aí uma apresentação bem bacana. Vini, e aí, o que você achou desse estudo aí sobre Sentry Field? Cara, o João, eu achei engraçado o que você comentou, que eu estava estudando sobre, e o pessoal é muito pioneiro, desde 2017, 2018, eles já estavam se planejando para fazer algo nesse sentido. E você vê alguns artigos da época de 2020, mais ou menos, e o pessoal fala assim, isso é muito difícil de entender, é uma arquitetura muito robusta, assim, não digo que é algo simples, a gente vai tentar explicar aqui para vocês, depois vocês tragam feedback se entenderam ou não. Mas a gente já consegue entender, sabe? Já consegue entender. É algo mais acessível. Exatamente. É engraçado que, assim, quando eu fui entrar na MFI, o pessoal organizou um processo seletivo, assim, sabe? Eu fiz uma análise fundamentalista da Sentry Field, da Maple, tipo, de vários projetos, assim, de RWA. Mas na época, o João, era assim, batia o olho no white paper, tipo, meu, não entendi nada, assim, sabe? Te entendo. E são termos que, no mercado, assim, tradicional, são até de praxe. O pessoal vai lá, sênior, júnior, o que que é isso, cara? Mas, para quem já está mais ligado no mercado financeiro tradicional, é algo super batido, já, né? Exatamente, exatamente. Não, eu consigo compreender muito mais, com muito mais facilidade, hoje, o que a Sentry Field faz. E é bem interessante, então a gente vai compartilhar esse estudo aqui com vocês. Antes aqui, vim me dar um bom dia aqui para o pessoal que está chegando no chat. Temos o Carlos Costardi, dando um bom dia, passando para deixar um like. Obrigado, Carlos. Temos a Elsa Cosme, dando um bom dia diretamente de Portugal. Seja muito bem-vinda, Elsa. Temos o Lucas Rodrigues, dando um bom dia a todos. Vamos deixar o like. É isso aí. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like. O like é importante, porque entrega esse conteúdo para mais pessoas. Obrigado aí, a Sônia Regina, pela presença e por ser membro do canal. Fábio Newman, presente, dando um bom dia também. Like na pedra. Japa Cripto, dando um bom dia. Fábio Souza, mais um membro do canal, falando bora para mais uma. Paulo Dante Júnior, mais um membro do canal, bora, porque jogo é jogo e vice-versa. Carol Miller. A Carol Miller é a maior adepta dos Tokenomics. Ela está em todas. Membro do canal também. Obrigado, Carol, pelo suporte. É a nossa fã. Hélio por isso. É, exato. Exato. O Hélio também. Bem-vindo, Hélio. Seja muito bem-vindo. Está sempre aqui presente com a gente. Também colaborando com comentários muito interessantes. Bitcoin Block, dando um bom dia também. Central de notícias blockchain. André Chaves, bom dia. Hoje é dia de falar que vai investir na Joe Trader. Trader Joe, né, André? E não, a gente não vai falar de Trader Joe. Hoje a gente vai falar sobre Centrifield. Centrifield. Temos o Tornado aqui, dando um bom dia também. Mariane Isabel, membro do canal, dando um bom dia. Vê só, Ovin. Existe uma predominância de membros do canal de mulheres. Ah, que legal. Mulheres. Muitas mulheres ingressando no mercado e querendo entender com mais profundidade do jeito certo. Sejam todas muito bem-vindas. Ivan Mati também dando um bom dia. Luiz dando um salve. Vinícius Miguel, bom dia, Zin. Como entrar na comunidade do Zero Paralelo no Discord. Vinícius, a gente libera... Chará do Vini aí. A gente libera convites todos os dias na live das 7 da manhã. Normalmente, não são todas as lives, tá? Mas normalmente a gente libera 10 convites com validade de 24 horas. Hoje não teve, mas me manda um direct lá no Instagram que eu te mando um convite, tá bom? Rafa Rafa, membro do canal também, dando um bom dia. Obrigado pelo suporte, Rafa. Wyver Leite Gutierrez, dando um bom dia. Também membro do canal. Júnior Almeida presente. Fagner Dias. Fábio Neumann. Neo Luiz, membro do canal também. Bom dia a todos. Luiz, dando um bom dia. Mários, bom dia. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado, Mários. A ideia é compartilhar conteúdo de valor com vocês aqui diariamente. Gustavo Lontra, mais um membro do canal aí que estava lá no Atport comigo, com o Paulo e com o Otávio, Vini. O Gustavo almoçou com a gente lá, foi muito legal. O Gustavo está falando, Vini acabou de me esclarecer algumas questões sobre a pool da MFI. O Vini está lá. Por aí, Gustavo, um slide foi dedicado a você hoje. Boa. O Vini, para quem não sabe, está lá no WhatsApp da MFI. Para quem quiser acessar o WhatsApp da MFI, o link está aqui na descrição do vídeo. Para quem quiser fazer parte do universo MFI, estão todos os links aqui na descrição do vídeo. Não deixem de acessar e participar da construção da MFI, tá? O Beyond Gestão de Negócios está falando, centrifugue suas ideias. A ideia é essa hoje. Hoje a gente vai explodir a cabeça de todos vocês com a centrifuge. Nick Farada no Bom Dia também, membro do canal. Wesley Mistura, bom dia, rapazes. Patrick Souza, quase me atrasei. Bom dia de Portugal, um abraço a toda a malta. Ó, Flávio, mais um membro do canal presente. Vinícius Miguel, valeu, Azim, vou mandar sim, beleza. Maria Pereira, presente de novo. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. O Body Magnus, João, fica dia todo em live, mais ou menos. E vocês vão ver que a minha... Não, e vocês vão ver que a partir de setembro, senhores, se vocês acham que eu faço muita live, em setembro eu vou provavelmente estar mais presente ainda. Fabiano Neu mandando um muito bom dia. O grupo do WhatsApp, ele está falando que ele recomenda o grupo de WhatsApp da MFI. Ô, Vini, manda para mim o link aqui no chat privado. Aí eu já jogo aqui também, está na descrição do vídeo, mas eu já jogo aqui para ficar mais fácil para vocês acessarem ali. Temos o Doug Sun também dando um bom dia, galera. Body Magnus já deixou o like, é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um like. Eu vou compartilhar aqui, no chat, o WhatsApp da MFI. Aqui, para vocês fazerem parte lá do grupo. E lá vocês conseguem conversar com o Vini, conversar com todo o time, tirar dúvidas, entender o que está rolando por lá, né, Vini? Uhum, com certeza, pessoal. Eu sempre falo ali, a gente está montando um grupo com uma densidade intelectual, tipo assim, é bizarro, assim, o pessoal só, discussão de alto nível. Então participem lá, todo mundo tem a ganhar muito, o pessoal se ajuda bastante, assim. Até sobre outros assuntos, assim, não precisa ser necessariamente só voltado para isso. Boa, boa. É isso aí, participem. Eu vou mandar um beijão. Você falou das meninas aí que são membros do canal. Eu queria mandar um beijo para as meninas do time. A Bianca, a Débora, a Priscila e a Márcia, que entrou semana passada. Um beijo para as meninas aí do nosso time. Ah, legal, legal. Eu vi lá o anúncio da Márcia, eu acho que no e-mail enviado ali pela MFI hoje de manhã. Então, legal. É bom ter essa diversidade, as mulheres para dar pitaco, né? Elas têm uma visão bastante interessante de mercado, de como as coisas podem, de como o valor pode ser entregue à comunidade. Então, bacana ter esse time forte aí, construindo uma aplicação que pode ser tão importante para a democratização dos bons investimentos. Mas, beleza. Já fomos para o chat. Depois a gente volta. Vão deixando as suas perguntas. Hoje a gente vai falar sobre como que a Centuryfield está tokenizando ativos do mundo real. E para isso, o Vini preparou uma apresentação maravilhosa, que está aí na tela. Vini, se quiser começar a falar sobre, fazer alguma intro, vai me orientando aqui, que eu vou passando os slides para ti. Aham, vamos, vamos sim. É, pessoal, eu trouxe aqui essa análise fundamentalista ali do projeto Centrifuge, né? Queria, antes só, agradecer o João, que foi ele que me ensinou a fazer esse tipo de análise, assim, alguns anos atrás, no conteúdo dele. Nem precisei fazer, o Vini fez, coisa linda, maravilhosa. E só fazendo disclaimer, pessoal, a gente, eu estou usando aqui... Eu estou usando aqui os templates aqui das apresentações da Anfai, assim, mas isso, o que eu vou falar aqui hoje, não representa a opinião da Anfai, tá? É só uma opinião minha, assim, do que eu estudei. Também não é uma recomendação de investimentos, é só um norte, assim, do que eu acho, assim, do projeto. Enfim, bora lá. Aí foi? Pronto. Beleza. Então, pessoal, antes da gente entrar no projeto, a Centrifuge é um projeto que cria pools de liquidez, baseadas na tokenização de ativos do mundo real, e já já a gente fala um pouco disso, mas é um pouco... Antes, falando do time, né? A gente tem um time super de peso, o Lucas ali, que é o CEO, ele está na terceira empresa que ele está fundando, a gente tem um CEO ali que está trabalhando 10 anos na época, na área, e tem a Helena ali de marketing, que ela já participou de mais ou menos da área de marketing de 15 projetos, você acredita, João? E ela é uma das fundadoras do Et Berlim. Que massa! Mas uma parte que é bem legal, que eu achei, tipo, incrível, são os investidores desse projeto. Se você ver ali, tem o pessoal da Compound, da Ave, da Maker e da Synthetics. Então, a gente tem ali o CEO da Compound, o fundador e o CEO da Ave, e o Cain Warwick, que fundou a Synthetics junto com o irmão dele. Uma lenda ali no DeFi, todo mundo que já ouviu, que é um pouco mais antigo no DeFi, já ouviu falar sobre essa galera. Aqui talvez já fica uma primeira dica, né, João? Se você quer aprender sobre um projeto, uma coisa você tem que ver quem está por trás. E aí, será que esse pessoal já fez algum projeto que faz sentido? É a primeira vez deles empreendendo? Será que eles têm uma capacidade de gestão grande, assim, algo nesse sentido? Uma boa ideia, todo mundo tem, assim, tipo, eu e você no chuveiro, todo mundo tem, mas e a capacidade de execução, né? É uma outra coisa. Exatamente. Tem uma frase, eu não lembro quem foi que falou isso, mas que muitas pessoas têm iniciativa. Agora, a cabativa é outra história, né? E que a realização de algo é um percentual muito pequeno de inspiração e um percentual muito grande de transpiração. Então, putz, essas pessoas aqui, elas são pessoas que vêm de uma história de construção de algo de valor, né? Qual que é o track record dessas pessoas? A gente sempre fala que o track record do time da M5 é muito forte. Qual que é o track record desses caras aqui? Qual que é a capacidade de execução desses caras? Qual que é a capacidade técnica do time técnico de construir algo de valor, né? Então, tudo isso deve ser avaliado quando você faz uma análise fundamentalista a respeito de um projeto. Sim, com certeza. E além disso, o que vale a gente também é os investidores, né? E aí? Eu tenho um projeto aqui, mas quem que está acreditando em mim? Sabe? É a minha mãe? É o meu pai? E esses investidores são projetos que todo mundo conhece, né? São os OGs de FAI, de cripto. E hoje a gente entende a importância disso. Porque a Century Field, eu não vou botar o cavalo na frente dos bois aqui, vou deixar o Vini falar, mas esses parceiros hoje são parceiros fundamentais para o momento que a Century Field está vivendo. Por exemplo, eu fiz uma thread na semana passada no meu Twitter sobre isso. Hoje, parte do colateral para a emissão de DAI, né? Que a emissão de DAI, os ativos que são colateralizados para a emissão de DAI são decididos pela MakerDAO, né? Pelos detentores do token MKR. Parte do colateral de DAI hoje está em ativos do mundo real, trazidos para a blockchain via Century Field. Então, só um exemplo de como essas parcerias, elas são estratégicas e importantes. Não, assim, já já tem alguns slides só dedicados a explicar essas parcerias, assim, mas eu, sinceramente, não estava sabendo. Quando eu descobri, eu fiquei, tipo, totalmente explodido, assim, né? Eu vou te mostrar, Vini, Vini. Eu vou te mostrar... Ah, eu tenho os links aqui, João. Vou jogar você. Mas tu vai jogar o quê? Não, não, eu quero mostrar a thread que eu fiz... Ah, sim. Sobre isso, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou tirar rapidamente essa tela e vou compartilhar a tela dessa thread, né? Tá aqui, ó. Foi essa thread aqui. Ó. Essa thread aqui eu fiz na semana passada. Foi no dia 24 de maio, há seis dias atrás. Eu falei que diariamente me perguntam sobre o que mais tem me interessado em cripto, que eu tenho respondido que a DeFi, né? Onde está boa parte da minha atenção e que dentro de DeFi eu tenho olhado mais, com mais atenção para a Real World Assets. Tanto é que criei um quadro semanal no meu canal do YouTube. E aí eu compartilho aqui alguns dados, né? Um dos dados é o fato de a oportunidade ser enorme, né? De acordo com estimativas de um estudo feito, se eu não estou enganado, pela área de análise de research do HSBC, o volume do mercado tokenizado vai chegar a quase 30 trilhões de dólares até 2027. A gente está falando de um espaço muito curto de tempo. E para efeito de comparação, o mercado cripto tem hoje uma capitalização de mercado de 1.1 trilhão. Em all time high, chegamos a pouco mais de 3 trilhões. Então o mercado cripto como um todo, né? E aí disso aí, 30%, a metade é Bitcoin. Então todo o resto, né? Que poderia representar, de certa forma, ativos do mundo real em blockchain, nunca passaram de 2 trilhões, né? E a gente está falando aqui de um estudo que aponta para 24 trilhões em 4 anos. Vale a pergunta se os RWAs vão virar parte do tamanho do mercado cripto ou vai ser um mercado à parte, entende o que eu quero dizer? É, entendo, entendo. Não, isso, eu acho, eu acho que... Depois a gente fala sobre isso, porque essa... Senão o mercado cripto vai ter 100 trilhões, né? É, cara, é porque assim, eu acho que depende de como tu enxergas. Eu acho que depende de como tu enxergas. Por exemplo, um protocolo como a Enfai, ele é um protocolo que vai poder ser investido por qualquer pessoa, mas as pessoas vão ter que passar por um processo de noyorkostra, porque a gente está falando de uma aplicação completamente compliant. Isso é considerado um protocolo cripto, porque utiliza blockchain para oferecer produtos financeiros melhores para o varejo? Eu acho que sim, mas pode ser que algumas pessoas entendam que não. Então, eu acho que depende de como tu enxergas protocolos como a Enfai, sacou? Eu acho que o grosso vai estar em protocolos como a Enfai. O grosso vai estar em protocolos como a Enfai, que vão te fazer passar por um processo de noyorkostra, para evitar lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, essa coisa toda. E aí depende do que as pessoas pensam. Isso é cripto ou isso não é cripto? Eu acho que é. Eu acho que é com características diferentes, talvez, de outros protocolos que são mais permissionless. Então, eu acho que sim. Mas eu acho que a resposta, Vini, depende de como as pessoas veem. Aqui eu falo, Vini... Seria se o cara consegue interagir com o Enfai, entende o que eu quero dizer? Ah, eu consigo pegar esse NFT colateralizado e usar em algum lugar. Exato, exato, exato. Eu falo aqui, só para finalizar, que, de certa forma, Real World Assets está conectando o TradeFi com o DeFi. Prova disso é o que está acontecendo com a MakerDAO nesse momento. E aí eu falo disso que tu está trazendo. A maioria das garantias de Maker hoje está na forma de stablecoins atrelados ao dólar americano. Mas os Real World Assets são um segmento em rápido crescimento lá dentro. No início do quarto trimestre de 2022, do ano passado, os Real World Assets representavam só 2% do colateral para a emissão de DAE. Recentemente, esse número cresceu para 13%. Eu estava vendo essa semana e já estava em 14%. E a receita proveniente de Real World Assets atualmente representa mais da metade da receita do protocolo MakerDAO. Então, olha só a importância disso. Olha só a importância disso. Deixa eu voltar para a tua apresentação. Achei que você ia ter o final da trade. Não, não, não. Só para deixar mais palpável a observação que tu tinhas feito. Está aí. Acho que pode passar já. A gente falou aqui sobre o time. Ah, sobre parcerias, né? Aqui, pessoal, trazendo um contexto. Além de você ver o time e os investidores, por exemplo, na hora de fazer uma análise fundamentalista, você tem que ver o contexto de mercado. E aí, será que é um negócio que o pessoal está... Está todo mundo se voltando para isso? Várias empresas grandes do mundo inteiro estão construindo soluções para essa coisa? Ou, por exemplo, sei lá, é um mercado ultrapassado, assim, que já foi, assim, uma tecnologia que está ficando cada vez mais obsoleta. É algo que você tem que ter muito em mente antes de ir atrás, né, de investimento. O meu estudo está um pouco diferente do seu, João, mas, assim, o que importa é que todos eles falam que vai ser um grande mercado. Mercado maior. Essa daqui fala que é do Instituto de Boston, fala que vai ser um mercado de 16 trilhões de dólares em 2030. Tá. E que eu trouxe um contexto de grandes empresas, né? A Goldman Sachs, que é o maior banco de investimentos do mundo, lançou sua plataforma de tokenização de ativos, acho que foi no mês passado. Tá. A Amazon já está em conversas, assim, de usar no seu marketplace NFTs que tem em lastro RWAs. Então, tipo, às vezes você vai poder fazer suas compras. Que é o que a Century Field faz, né, Vini? Que é o que a Century Field faz, né? O laço está em NFTs, né? É, sim, basicamente. Aí a pessoa compra ali um produto, usa o NFT para sacar o produto, né, para receber. É coisa nesse sentido, né? Ainda está em conversas muito iniciais, mas a gente já vê uma movimentação muito grande nesse sentido, né? E a Siemens também, que é uma empresa super grande, ela emitiu um título, né, para se financiar ali na rede da Polygon, de 60 milhões de dólares. Então, é algo que grandes empresas já estão aderindo, né? Boa. Boa. Aí, legal. Aqui, pessoal, a gente, o modelo deles é bem parecido com o da Anfai, assim, de pools de liquidez que tem RWA por trás, né? Mas como a gente nunca fez uma apresentaçãozinha, assim, acho que vale a pena explicar, né? Tá. Então, a gente tem ali os tomadores, os borrowers. Você consegue passar o mouse por cima ali, João? Consigo. Aqui. Aí, a gente tem os borrowers, que eles têm ativos, seja, igual a gente falou em várias outras lives, duplicatas, como que chama quando você vende uma hipoteca da sua casa, a centrifuge de trabalho também, olha que legal, assim, ou empresas que têm empréstimos a tomar, enfim, eles vão depositar no, no, junto com o originador desses ativos, né, na centrifuge, isso é gerado um NFT. Para dar o lastro jurídico a esse NFT, existe um contrato de sessão que fica com a empresa que montou esse pool, ali embaixo, né? A originadora, né? Uhum. E aí, o tomador, ele assina ali que ele vai tomar esse empréstimo, e aí essa garantia passa para o pool, e ele recebe DAI, o SD, na conta dele, assim, sabe? Aqui, a gente pode ver já algumas diferenças. Vale a pena a gente ver as diferenças? Vale. Vale, vale, vale sim, vale sim. Aqui, a centrifuge, desse lado, é uma pegada mais DeFi, porque o tomador aqui, ele recebe DAI, dólares stable, sabe? Uhum. No protocolo da Amphi, a gente já tem uma estrutura que, por mais que o que está rodando dentro ali do protocolo da nossa plataforma são stablecoins, na hora do cara que está tomando empréstimo, receber o dinheiro na conta dele, ele recebe um TED, um PIX, sabe? Fiat. Fiat na conta. Isso, a gente tem uma estrutura on e off ramp, né? Tá. Aqui, talvez, não consegui achar como que eles fazem esse on e off ramp. É, ele sai, eu vi uma explicação, Vini, de um dos fundadores lá, o cara recebe em DAI e ele sai para a Fiat, ele sai para a Fiat, tá? Mas aí, eu acho que é por conta dele, entendeu? O tomador, se vira. É. Ah, entendi. Se a gente for pensar em grandes empresas, por exemplo, o cara está tomando um empréstimo de 50 milhões de dólares, ah, beleza, vai pagar 50 dólares para trazer para a Fiat, ok. Mas, se for empréstimos pequenininhos, eu acho que talvez não faça tanto sentido, né? Mas o que está certo, parece ser um protocolo que usa operações grandes, sabe? É, vamos por um exemplo aqui, ó. Digamos que o tomador, né, a pessoa que precisa do empréstimo, que é o borrower, né, o cara precisa de grana, né? E ele coloca como colateral, por exemplo, uma hipoteca de um imóvel, né? Ele tem que pagar, ou então, sei lá, vamos, para deixar o exemplo mais simples, vamos falar de um ativo mais palpável, vai? Digamos que a gente está falando aqui de um imóvel, tá? Então, cara, coloca o imóvel como colateral com esse originador aqui, né, o Vini, com esse cara, né? Então, o Real World Asset, um ativo real, é colocado como garantia aqui com o originador. Esse originador emite um NFT que representa esse colateral aqui, que é um ativo do mundo real, um apartamento nesse exemplo. Então, esse NFT é depositado na Century Field, que pega as DAIs e cria uma SPV, que é uma Sociedade de Propósito Específico, que é uma Secretizadora. Uma SP, né? Uma SPI aqui, né? SPI em português, isso. Então, ele bota aqui e aí entrega essa DAI para quem colocou o ativo do mundo real como colateral. O processo é isso. Está escrito ali, João, Finance Agreement. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tomador assinou um contrato que vai estar escrito ali, ó. Essa casa não é mais minha, agora é do Pool XYZ da Century Field. Ou seja, o lastro jurídico está todo aí. Não tem essa de... Entendeu? E aqui um negócio legal. O papel do asset originator, né? Ele pode ser o dono da pool ou não? Imagina que você tem uma pool de casas, igual você está falando, de imóveis. Mas você pode usar várias outras pessoas, várias outras empresas para gerar empréstimos para você, sabe? Gerar ativos. É um papel que acontece também no protocolo da Century Field. Aí o pessoal divide as taxas, né? Os lucros, assim, dos ativos que foram gerados. Exatamente. E aí é que tem também a questão do claim legal, né, Vini? Caso haja inadimplência em algum tipo de pagamento, né? Porque existe risco nesse tipo de investimento aqui. Vai acontecer, necessariamente vai acontecer, né? Algum tipo de inadimplência. Isso é normal, porque a gente está falando aqui de mundo real. Então, quando existe uma inadimplência, o originador do NFT, ele consegue claimar os ativos que pertencem a essa SPE no Brasil de maneira legal. Então, via mercado tradicional, via as leis do país onde o imóvel está incorporado, onde o tomador está. É isso, né, Vini? É, o direito de receber agora é do dono da SPE, né? Ou da SPE em si. Então, ela tem todo o direito ali de entrar com uma ação na justiça, assim, pra cobrar o devedor, né? Aqui, João, um negócio legal que aconteceu é que, conforme a gente foi fazendo as nossas lives, muitas pessoas chegaram na gente e falaram assim, tipo, olha, Vini, eu tenho um precatório X aqui, queria vender ele, como é que eu faço? Dá pra usar a sua... Dá pra usar a Unify. E a gente direcionou eles ali pros originadores. Tipo, se tiver ali um ângulo, dá super pra fazer negócio, sabe? Seria um papel... Exato, exato. Isso aqui, pessoal, é importante de ser compreendido. Eu vi uma... Essa entrevista que eu vi de um dos fundadores lá, o entrevistador pergunta pra ele assim, tá, mas na vida real, o que acontece se o colateral... Se houver inadimplência num pagamento desse, né? Qual que é a garantia que o investidor de uma lending pool dessa tem, né? Ele falou, cara, existem... Depende do tipo de negócio, depende do originador. O que eles garantem é que cada originador tem o seu processo para o mercado ao qual ele atua, né? Porque o processo é diferente, por exemplo, pra um originador de ativos judiciais e talvez seja outro processo pra um originador do mercado imobiliário. Então, o que eles garantem é que cada originador tem o seu processo, né? Então, eles fazem essa diligência sobre isso. Agora, os riscos, eles continuam existindo. Então, isso aqui é um mercado de risco. Como seria se você estivesse investindo nesse tipo de produto financeiro no mercado financeiro tradicional? Então, sim, existem riscos aqui. E o papel dos caras é tentar mitigar esses riscos, né? Eu vi esse vídeo de um ano atrás. Eles tinham, acho que, 10 ou 12 lending pools. Então, é algo ainda muito incipiente, né? É, relativamente sim, se você for comparar com o mercado como um todo. Mas, já é algo que está bem, bem desenvolvido. O Mário, você tem uma pergunta legal, João, se quiser julgar? Claro. Aqui. Então, como em empréstimos nave não existe tempo para o repagamento, na verdade, existem sim e vai depender de cada ativo, sabe? Igual o João estava falando, cada ativo, cada operação tem uma característica própria. E o pool é montado em cima disso, sabe? Vão ter pools que têm o vencimento em dois anos, outros três. Depende do tipo de operação que está trabalhando, né? É, o Mário está perguntando isso. O Mário está perguntando sobre isso, para quem não está entendendo. Mas o que a AVE tem a ver com isso? É porque você consegue pegar... Você consegue utilizar a AVE com o Real World Assets da Centrifield, tá? Então, você consegue, por exemplo, emprestar lá os Real World Assets e pegar alguma coisa de volta. Isso. Vamos tocando, João, senão vai ficar em cima da hora. Vamos, ó. Pessoal, as outras perguntas... Tem várias perguntas aqui que eu não estou respondendo ainda, mas que eu estou salvando para a gente fazer depois, tá? Então, fiquem tranquilos. A gente vai falar bastante sobre o token também. Boa. Passa o vídeo. Pronto. Aqui, pessoal, eu estou explicando... Vou explicar para vocês como que funciona o sistema de trenches dos pools. Foi a pergunta que o Gustavo me perguntou hoje cedo. Tá. Como que funciona? A gente tem que pensar assim. Existem duas trenches principais, que é a Senior e a Junior, ok? A Junior... O que são trenches, primeiro? São... Ah, legal. Boa. São divisões do capital da pool. Vamos supor que a pool tem 10 milhões de reais. Ela vai ser separada em uma porção de 90% da Senior e 10% na Junior, ok? E essas divisões, elas são destinadas a perfis diferentes. O capital, o Junior, ele é destinado ao originador do pool. É para ele ter skin in the game, sabe? É para ele dar um colchão de segurança para os investidores. Então, se a gente tem um pool de 10 milhões, o cara deu 1 milhão de garantia ali, o originador. Se a gente tiver até 1 milhão de inadimplência, ele cobre, entendeu? Dá uma segurança para os investidores. A Senior, o que que muda, né? É onde o investidor comum, entre aspas, assim, depois de passar pelo QVC, vai poder investir e ele fica com um rendimento pré-determinado. Dependendo da característica da operação, ali fica com 8%, ali 10%, que é mais ou menos quanto que rende ali na Centrifuge. E é isso. Os rendimentos na Trench Junior, eles não têm limite, assim. A partir do momento que o cara pagou o que ele devia para o pessoal da Senior, ele fica com o resto, sabe? Sim, funciona. E no meio delas tem a Trench Mezanino, sem querer complicar muito, mas o que que o pessoal faz, geralmente? Lança um pool com a Trench Senior, que abre, assim, para os investidores varejos, assim, no geral, para testar o modelo de negócio. Olha que legal, João. Então, imagina que você tem um pool que está rodando ali na blockchain faz um ano, está sendo tudo repagado certinho, está rodando legal. Daqui esse um ano, fala, ó, aí o cara vai acessar uns investidores grandes aí. Além de pegar 10 milhões, vai querer pegar 200. Aí você fala, ó, cara, eu tenho esse pool aqui que está rodando um ano, pagou certinho, tudo certo. E aí esses investidores grandes entram na Trench Mezanino. Ela é a Trench de... no risco médio, assim, sabe? Ele tem uma prioridade de pagamento depois da Senior. Essa... a Trench Junior, ela tem um rendimento maior, né, Ovini? Ela tem um rendimento maior que é para o próprio originador, né? É, se o Puper formar e pagar as outras Trenchs que ele devia, o rendimento do resto fica completamente com a Junior, sabe? Tá. É uma forma de selar a vantagem. Ah, entendi, 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 entendi. Se fica igual, todo mundo recebe igual. Se tem algum BO, o rendimento da Junior é maior porque ela teve que cobrir isso? É isso? É... Pensa assim comigo. Tem algum tipo de inadimplência. A gente tem um artigo no nosso site paper que fala isso, vou até pegar aqui, vale a pena a gente colocar com o pessoal. Mas é que se tiver inadimplência, tiver perdas muito grandes, os fundos da Junior, eles são usados para cobrir as perdas da Senna e da Mezanino, entendeu? Tá, tá. Então o cara tem que tomar cuidado, assim. Porque se ele estava... Ah, mas assim, a Junior também é uma forma de alavancagem, sabia, João? Porque pensa, o cara deposita 1 milhão de dólares e ele consegue montar um pool de 10 milhões com o dinheiro dos investidores. É claro que ele vai ter um custo de capital, mas ele só alocou 1 milhão, sabe? Por exemplo, é uma prática super comum do mercado. Tá. Deixa eu mandar aqui o link do white paper que fala sobre isso, se quiser linkar aí. Olha que legal ali, como está desenhado ali o esquema. A pool, então, tem ali a Trunch Junior, que é proteção contra perdas. Lá em cima tem uma setinha saindo para a Trunch Senior, que significa o retorno sobre os investimentos. E aí tem essa Mezanino aqui, que é quando a pool já está testada, né? Suficientemente testada para chamar um volume maior de investidores. Muito bom. Deixa eu compartilhar aqui os docs no chat, pessoal, para quem quiser entender mais sobre isso. Está aqui no chat um artigo escrito pela M5 para vocês entenderem sobre a Trunch. Vou dar uma olhadinha no app deles também. Boa. Tá, passa para a próxima, Vini? Não, vamos entrar no app deles agora. Depois a gente... Qual app? Eu mandei aqui no nosso chatzinho. É o app da CentroFood mesmo. Ah, tá, tá, tá. Ah, beleza, beleza. Então tá, calma aí. Deixa eu tirar aqui. Eu já estou com ele aberto aqui. Deixa só eu trocar a tela. Parar a tela. O pessoal vê na prática qual que é a cara disso, né, Vini? Qual que é a cara disso. Está aí, ó. Pronto, está na tela. Aham. Aí, olha que legal. A equipe só. A gente consegue ver que eles têm hoje 200 milhões de TVL, né, 17 pools ativos e 34 tokens. Seleciona uma pool aleatória aí, João. Vamos dar uma olhada como é que funciona. Essa New Silver foi a primeira deles, eu acho, né? Ou uma das primeiras. Eu acho que sim. Vamos pegar aqui a... Deixa eu ver aqui. Velho... Ó, com o maior valor travado é essa aqui, ó. Vamos nessa Block Tower Series 4. Pronto. Aí, pessoal, o que eu acabei de explicar, né? O APR ali da Senior, ele é locado, 4% ao ano. É isso que você vai receber se ocorrer tudo certo. Da Junior ali, variável. Quer dizer, pode ser um valor muito grande, pode ser um valor bem pequeno. O... Só que se você está na Junior, você vai pagar para quem está na Senior caso haja inadimplência. É isso, né, Vinícius? É o capital de colchão, assim, que... É, por isso que o APR é variável, né? Então, é aquela coisa. Quer ganhar mais, vai ter que tomar mais risco. Via de regra, é assim que as coisas são. Sim, com certeza. Mas, na verdade, os investidores comuns dificilmente têm acesso ao Junior, assim, é uma pool direcionada para o originador e investidores que ele chamou, né? Aí, João, se você descer um pouquinho, tem toda a documentação do pool, tipo, está muito em cima da hora, a gente não vai conseguir dar uma olhada agora, mas ali fala tudo. Se alguém quiser dar uma olhada, fala qual que vai ser as estratégias, assim, o que que o pool vai comprar, que tipo de ativo. Aqui no sumário executivo, né, Vinícius? Ah, abri, vamos dar uma olhadinha. Eu achei muito interessante isso, né? Ó, ver o sumário executivo. Aqui ele abriu um PDF, tá? Isso. Deixa eu trocar aqui de tela. Aqui, ó. Trocar de tela. Tá aí, ó. É um PDF grande, é claro, mas desce um pouquinho aí, João, que tem... Aqui, ó. Olha que legal. Ele fala assim, tipos de ativos, né? Types of assets. Então, o que que ele vai comprar? Vai tokenizar ali painéis solares, equipamentos ABS, que eu não sei o que que é, enfim. Mas ele fala, ó, o que que eu não vou usar esse dinheiro? Ah, não vou usar pra compra de gás, nem petróleo, nem coisa de aeronave. Tá vendo? Olha que legal. Nossa, cara. Dá pra você saber tudo que vai acontecer, assim. Todos os planejamentos, assim, do pool. Teoricamente, Vini, teoricamente, pro cara investir nisso, o cara tem que ler esse PDF e chegar à conclusão que faz sentido, né? Sim, sim. A maneira de investir corretamente nisso é isso. Você pode, obviamente, se contentar com a informação que tem aqui. Ah, eu quero receber esses 4% aqui pra mim, tá bom? Mas o ideal é você checar o sumário executivo, né, Vini? Sim. Aí, João, olha que essa parte é muito, muito legal também. Vai ali em assets. Assets. Isso. Aqui, galera, sabe o que todo mundo fala? Ah, blockchain, você tokeniza o negócio e você acompanha em tempo real o que que tá acontecendo. O que que esse assets tá falando? São todos os ativos que esse pool comprou e o estado deles hoje aqui em tempo real. Então, aí, ó, tem uns em aberto, outros tá em... Alguns repagos. Alguns foram repagos, entendeu? Esse daí, o owner, provavelmente, é o endereço da carteira do cara que vendeu esse ativo, entendeu? Cara, muito incrível. Tem o token ID, né, porque são NFTs, né, que representam ativos do mundo real. Olha que legal. Liquidez. Eu sei liquidez, eu não entendi muito bem também, não. Tem aqui um start order of execution. Eu acho que isso aqui, Vini, é se tu tens algo pra receber. Não, pra tu receber, eu acho. Tu consegue estartar o repagamento. Eu acho que é isso. Sim, aí deve demorar um tempinho pra você poder sacar, deve ser. Ah. E a gente vai ter uma tela, assim, no protocolo do Anfire muito em breve, assim, o pessoal já tá terminando de produzir o front, assim. A gente ainda não mostrou, porque tem... porque isso tá sendo construído, tá? Mas a gente vai mostrar, fiquem tranquilos. Ó, o Real Sentido das Coisas tá perguntando se eu já ouvi falar no Goldfinch, de Real World Assets também, já, já. Inclusive, compartilhei hoje, mais cedo lá, com o pessoal do Zero Paralelo, um artigo da Hacker Moon, que falava de alguns dos principais protocolos de FI, falava desse Goldfit, né? Bem interessante, um protocolo bem legal, que vale a pena ser pesquisado também. Quem sabe a gente traz o Goldfit num próximo bate-papo, mas é uma tokenizadora de mercados de crédito pra mercados emergentes, né? Fornece crédito pra África, América Latina. E os caras já têm aí tokenizado pouco mais de 100 milhões de dólares até hoje, né? Os caras têm a proposta de ajudar a descentralizar o processo de auditoria, exigindo que os mutuários recebam votos de aprovação dos auditores que apostam os tokens do projeto e que são recompensados também com esses tokens, né? Ou têm a sua participação reduzida, dependendo do pagamento do empréstimo. Ou seja, o cara usa o token pra aprovar crédito. Se existe pagamento, o cara ganha mais tokens e se o pagamento não acontece, ele perde token. É como se ele colocasse... Ah, um validador, né? É, isso é muito foda, porque cria um alinhamento de incentivo, né? Muito interessante. Então, a Goldfit é um projeto que a gente pode trazer num próximo Talkenomics, se vocês acharem que faz sentido sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá, Vini, seguimos. Bora. Voltando lá pra apresentação. Tá, deixa eu voltar pra lá. Vamos lá. Cadê a apresentação? Aqui, pronto. Tá na tela, Vini? Tá, pode passar de desidade, por favor. Aqui, pessoal, essa foi a parte que eu mais gostei de fazer esse estudo, assim, tipo... Cara, que coisa sensacional. A Aave, junto à Centrifuge, ela desenvolveu um marketplace próprio, onde o pessoal... Que é outra investidora da Centrifuge, hein? Lembra lá do primeiro slide? MakerDAO, Compound, Aave. Olha só a importância das parcerias. Vai lá, Vini. Então, ele tem um marketplace, provavelmente, quase todo mundo aqui já acessou a Aave, né? É um protocolo onde você deposita ali suas cripto, então eu vou depositar o SDC, Ethereum, Bitcoin. Alguém vai pegar emprestado, então por causa disso eu recebo ali uns jurosinhos do que eu deixei emprestado, né? Qual é a ideia aqui? Os investidores vão depositar o SDC em várias poolzinhas ali da Aave, e essas pools emprestam para os pools da Centrifuge. Então, imagina aqui, aquela pool que você acabou de acessar ali, João, BlockTower. Ele quer comprar um baita de um ativo muito caro, que eles não têm liquidez suficiente no momento. Eles pegam esse ali do RWA Market, do Aave, entendeu? Eles levantam o dinheiro lá, então. Eles levantam o dinheiro lá. Qual que é a sacada enorme aqui? Você vai estar depositando seus USDCs na Aave, mas o rendimento que você vai ter não vai ser a partir de outra pessoa pegando emprestado. Uma operação cripto, cripto. Agora é uma operação cripto e operações do mundo real. Sabe? É uma conta mais sustentável, que não depende tanto das flutuações do mercado cripto tradicional, né? Se você... Quem faz aqui... Como que chama? Quando a gente põe numa pool de liquidez, na Uniswap, por exemplo? Professor de liquidez? É, quem faz professão de liquidez, ele sabe como que é. Num mês, seu pool tá rendendo 50%, o outro tá rendendo 10%, o outro tá rendendo nada. Depende do volume, né? Aqui é um rendimento estável, sabe? É uma tela como se fosse uma Aave normal, mas esses USDCs... Tá aí na tela, Vini. Tá aí na tela. Eu coloquei o link que tu me mandou. É como se fosse uma tela da Aave normal, mas esses USDCs que estão depositados aí vão ser emprestados pros pools pra comprarem ativos, entendeu? E conforme acontece os pagamentos, aí o pessoal recebe os rendimentos aí, né? E aí o pessoal tem até um programa de incentivos ali, que recebe um pouquinho do token da Centrifuge ali, se você vê. O depósito de USDC. Mas enfim, muito louco isso, né, cara? Agora você consegue emprestar seus USDCs e receber um rendimento que vem de operações do mundo real. Indireto, né? O cara não tá efetivamente... Ele tá emprestando dinheiro, ele tá emprestando pra Aave, sabendo que aquilo vai ser utilizado pra comprar ativos do mundo real, né? Então é um investimento indireto, é um investimento indireto em real world assets, né? Ele não é indireto porque o cara sabe que isso tá sendo feito, né? O cara sabe que isso tá sendo feito. Então é um investimento indireto, só que é feito por um terceiro nesse caso aqui, né? É feito pela Centrifuge, ou então por um originador lá das... Na verdade, por um originador da Centrifuge, né? É, um originador da Centrifuge. Mas o cara tá disponibilizando a grana na Aave, sacou? Isso é quase o estado da arte do Mani Legos, né, cara? Exatamente, exatamente. Cara, é incrível, né? Tem mais um case de parcerias ali da Centrifuge, que é bem legal. Tô voltando já aqui pra apresentação. Posso passar pra próxima, Vini? Pode, claro. Então pronto, tá aí. Ah, é a venda, ó. Ah, isso aqui é legal, cara. Explica porque eu acho que esse esquema aqui vai facilitar a compreensão. Aqui, pessoal, a gente tem os investidores que querem rentabilizar os seus USDCs, por exemplo, e vão depositar ali no RWA Market da Aave. E vai ficar ali num pool. Aí quando... É daqui pra cá, tá? É dos investidores pra cá, tá? Não é o contrário, daqui pra cá. Da frente pra trás aqui. Vai ficar lá paradinho recebendo seus juros. Quando algum pool da Centrifuge precisar de capital pra comprar algum ativo, ele vai lá, pega emprestado da RWA Market. Pools can borrow. As pools podem pegar emprestados sobre demanda desse... Quando precisar. Nessa pool aqui. E aí fornece os empréstimos ali pros tomadores, assim, sabe, cara? É quase uma liquidez imediata, assim, algo nesse sentido. E aí os tomadores aqui fazem o off-ramp de cripto e compram os ativos efetivamente, né? Ou seja, os usuários do Aave, que anteriormente só podiam emprestar contra outros usuários criptoativos, agora podem obter rendimentos estáveis sem participar da volatilidade do mundo cripto. Muito interessante. Muito interessante. Muito interessante, né? Muito. Então, vamos falar da outra parceria agora aqui também? Bora, a MakerDAO. A MakerDAO, você falou bastante sobre já, João? Mas só aprofundando um pouco, sem tentar deixar muito técnico, o que acontece, né, pessoal? Sempre que você faz um investimento nessas pools, você recebe tokens. Aí são os tokens da Trench Senior e da Junior. Tá. O que que acontece? O pessoal pega esses tokens, vai lá na MakerDAO e coloca como colateral, mintam o Dai. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. E a Dai é usada pra pagar as coisas. Isso é muito foda. É muito foda. Que coisas sensacionais. Eu quero que você mostre aqui, nesse momento mesmo, o pessoal da MakerDAO tá votando pra incluir algum outro tipo de ativo dos pools da Centrifield como colateral ali. Caraca, Vinho, tu veio preparado, hein, cara? Meu Deus do céu. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu já tô compartilhando isso aqui. Desculpa, você tá indo e votando. Não, tá lindo, cara. Tá ótimo. Pera aí, aqui ó. MakerDAO Governance Pooling. Tá aí, ó. Tá na tela. Ah, ó, BlockTower, que é exatamente a que a gente abriu ali. Então, eles estão votando ali. Ah, aí a gente vai colocar esses tokens aí como colateral, sim ou não, o pessoal vota aí. Mas geralmente passa, assim. Da BlockTower tá dando bastante certo. Ou seja, eu falei anteriormente, escrevi na thread da semana passada lá, seis dias atrás. No último trimestre do ano passado, a MakerDAO tinha 2% dos ativos colateralizados. 2% da emissão de DAI tinham sido feitas através de Real World Assets. Agora a gente já tá por volta dos 14%. Pelo menos no final da semana passada eram 14%. E os Real World Assets são responsáveis por metade do resultado financeiro da MakerDAO nesse exato momento. Então, vejam só como tá acontecendo. Está acontecendo. Muito louco, né? Deixa eu voltar pra apresentação. Tá na tela, Vini. Aí, pode passar pro próximo aí. Tá. Então, aqui, o contexto que o João tinha dado aqui. Hoje, 66% da receita da MakerDAO é de RWA. Cara, tá aumentando, cara. Tá aumentando. Bizarro, né? E 14,4% do colateral, né? A gente pode mandar o link pro pessoal aí, se vocês quiserem dar uma olhada. Deixa eu ver se eu acho fácil. Boa, ó. O Wesley Mistura falou que quase tomou um prejuízo agora. Tava na escada podando uma árvore. Meu Deus do céu. Escutando vocês. Meu fone caiu lá de cima e levei 15 minutos pra achar. Rapaz, cuidado, pelo amor de Deus. Presta atenção aí no que tá se fazendo, hein? O cara cai da escada. Ainda bem que foi o fone de ouvido que caiu lá de cima. É, então. Ainda bem, Wesley. Se liga aí, bicho. Tá interessante, o cara fica distraído. Toma cuidado, ó. O Gus tá falando que tá ficando bullish nesse assunto. Meu, tu tá ficando. Eu já tô, cara. Já tô muito bullish. Muito, muito bullish. Ó, o Bootsman Last Trial tá falando que ele vende árvores. Ó o pessoal querendo fazer negócio aí no chat, ó. O Luiz tá falando que a apresentação tá linda, Vini. Apresentação linda. Valeu, Luiz. Boa. João, vamos fazer agora um speed flow do Tokenomics pra dar um tempo. Tá. Aqui só nos dados, pessoal, de como a plataforma tem evoluído, né? Em 2022, ali, da última vez que eu fiz uma análise, tava ali nos 85 milhões e pouquinho. Agora a gente tá com mais de 200 milhões de TVL. Ativos originados. Seria os empréstimos que os originadores têm a receber. Mas quase triplicou. E aí os empréstimos ativos eu comi bola ali. Mas enfim. A gente vê que tem um crescimento muito grande, assim, né? A partir do momento que o cara tem um TVL de 85 milhões, ele mais que duplicar em um ano, gente. Tipo, é algo muito, muito bom. E no ano de baixa, né? Lembrem como foi o ano de 2022, né? O TVL de DeFi despencando. Despencando queda livre. E os caras aqui crescendo, hein? Os caras crescendo. É porque esse tipo de protocolo foge de DeFi, né? Não... É, exata. É, assim, foge de DeFi, mas o cenário macro econômico é ruim, né, cara? É ruim, né? E os caras tão aí crescendo. Eles tão crescendo de toda forma. Ô, Vini, só antes de a gente seguir, vai ter gota hoje, não? Com certeza. E depende do número de likes ou tu vai ser bonzinho? Não, não. Depende do número de likes, com certeza. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like, porque daqui a pouco tem gota aí da M5, né? Qual será a aventura do dia do Anfabiano? Já tá ficando famoso aí nas lives. Mas vamos lá, Vini. Seguimos. Eu tava tão entretido com a live que até esqueci. Nem tava logado aqui no Gotts. Não, legal. Vamos pra próxima? Pra próxima slide? Isso. Vamos falar sobre o token. Boa. Aqui, pessoal, a gente tem o token que chama CFG. Ele teve um all-time high de... Na Buran de 2021, de 2,58 dólares. O preço de lançamento pro público foi de 0,72 centavos. E a venda pública, teve várias vendas. As vendas privadas não divulgaram o valor, mas a média das vendas públicas foi mais ou menos 46 centavos, né? Aí, em 2022, exatamente um ano atrás, ele tava valendo 0,28 centavos, com esse supply aí, 471 milhões, 395 milhões de circulante, com esse 41 mil holders, né? Eles têm um sistema de diminuição de supply, assim, pra tentar segurar o preço. Hoje, o supply circulante também é um pouco menor. E os holders aumentaram 10%, né? Aqui, boa parte dos tokens que foram emitidos nas suas vendas, assim, quando foi lançado, já tá em circulação, assim, quase uns 80%. Ó, lembrando que capitalização de mercado é algo importante, né? Então, como é que a gente calcula aí a capitalização de mercado? Supply circulante vezes o preço do ativo, né? 0,22 centavos. Então, tem uma capitalização hoje, de pouco menos, de 80 bilhões de dólares. 80 milhões. Milhões. Milhões de dólares. Isso. Aí, pode passar também, João? Tá. Aqui, pessoal, qual que é a ideia, né? Por que que o token não tem performado muito bem, assim, na minha visão? Por que que ele tem ficado meio estagnado, né? Qual que é a utilidade do token hoje? As pessoas que possuem o SFG, elas podem pagar pelas taxas da rede ali, na paratien da Centrifuge, participar da governança e receber uma recompensa, um boost de recompensa ali por participar dos pools. Ou seja, não tem uma utilidade tão grande. Eu não vou fazer você abrir outra tela, não, João? Mas tá... Não, não, manda, 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 manda. Tá bom. Vou mandar. Ó, o Pizzi tá perguntando se eu já passei os óleos na Maple. Já. Já também, ô Pizzi. Nessa mesma reportagem que eu compartilhei com as pessoas, lá do Zero Paralelo, tem a Maple Finance, né? Que é semelhante a Goldfish e a Centrifuge. Tem mais de 135 milhões em empréstimos ativos. E eles usam delegados de pools para gerenciar pools de empréstimos. E assim permitir que esses delegados atraiam capital global e forneçam financiamento a uma rede de mutuários premium. Ou seja, mutuários verificados, né? Que são julgados pelas suas estratégias de investimento, qualidade de crédito, reputação e pela indústria que atuam também, né? E aí os mutuários apresentam uma proposta de empréstimo que é revisada por esses delegados para calibrar as taxas de juros e os índices de garantia. Então a Maple também tem o token, também é um projeto legal. A gente também pode trazer para um estudo mais na frente, se vocês acharam esse formato aqui para o Tokenomics, um formato bacana. Comenta aqui no chat se vocês gostaram, se vocês estão gostando desse formato, né? Se vocês estão gostando dessas análises de projetos ligados à tokenização de ativos do mundo real. Ô Vini, é o voting.opensquare ou o gov.centrifield que é para abrir? Ah, você pode abrir os dois. O contexto é quase o mesmo. Tá, mas qual que abre primeiro? Abre primeiro o de baixo, de gov.centrifield. Gov.centrifield. Aqui, pessoal, para vocês terem ideia como faltava uma utilidade no token da Centrifield. Esse link que o João vai abrir aqui é o pessoal discutindo em janeiro desse ano. Tá na tela. Se, vou esperar carregar, boa. É o pessoal, é a comunidade ali, a DAO da Centrifield, né? Discutindo em janeiro desse ano se eles vão começar a cobrar taxas em ICFG dos originadores que estão lançando o pool dentro da plataforma, sabe? Ou seja, até então, era um token, assim, que estava ali só para encher uma linguiça, assim, algo nesse sentido. Mas o pessoal está tentando correr atrás de dar mais utilidade, sabe? Mas, por exemplo, não quero dizer que é tarde, assim. Não é tarde, mas demorou muito para o pessoal ir atrás de começar a cobrar uma taxinha, assim, dos originadores, sabe? Tá. Essa votação passou e agora eles vão começar a cobrar 0,4% de taxa, que vai para o treasure ali da Centrifield e começa a voltar como recompensa para os token holders. Ou seja, aos pouquinhos o pessoal começa a dar mais utilidade para o token. E aí, talvez, aqui more uma oportunidade, assim, de investir no token, assim, se vocês virem que essas utilidades estão evoluindo, o roadmap. Não é muito difícil, pessoal, procurem antes de tomar essa decisão, assim, se você entrar no documentação rapidinho, você acha que eles estão votando ali, se é coisa nesse sentido, se vai trazer mais utilidade para o token. Eu, particularmente, hoje, se eu fosse fazer alguma coisa com a Centrifugia, eu colocaria dinheiro ali na RWA Market, assim, sabe, cara? Principalmente se você está com uma posição que você está no lucro, vende, deixa ali, sabe, um rendimento estável e... Experimenta, né? Experimentar um pouquinho, né? Lembrando aí, os caras são um paratim na Polkadot, hein? É. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Tá entendendo o que eu estou falando? Não. O pessoal acha que Polkadot morreu? Mas vamos lá. Uma das primeiras, eu não lembro. É, o outro link, o Vini, que tu mandou, é esse aqui, ó. É, mostrando que eles passaram a votação de Ah, agora a gente vai começar a cobertar, acha, será? Tipo, mas sim, passou. E é o que vai acontecer agora, né? Boa. Só um... O pessoal não entende muito bem o lado técnico, mas só batendo um pouquinho, eles usam um aparatim da Polkadot para processar a transferência dos NFTs, esse tipo de coisa, sabe? Fazer tudo isso na rede do Ethereum seria muito caro. Então, é, eles usam o aparatim da Polkadot para processar esse tipo de informação. Mas, ô Vini, eu vi que o Tinker Lake, né? Que é o DEP, efetivamente, que a gente estava vendo ali antes, eles queriam trazer para a Polkadot também. Ainda está na Ethereum? Então, semana passada, eles lançaram a nova versão do DEP deles, que é o que você se abriu hoje. Tá. Que ele vai rodar tanto na Ethereum quanto na... Na Polkadot. Isso. Só que... É na Mumbin, será? Ou vai... Não, não. Não porque eles são uma chain, né? A Centrifield é uma chain como a Mumbin, né? Talvez seja uma... Talvez vá ser uma chain EVM, eu não sei. Ah, entendi. É, João. Atualmente não é. Você precisa daquelas carteiras esquisitas da Polkadot. Não fala assim, Vini. Como assim carteiras esquisitas, Vini? Que negócio é esse, cara? Não, você vai falar que eu estou mentindo. Não, depende, cara. Ó, a Polkadot.js concordo contigo. Não, eu concordo contigo. Mas aí, por exemplo, tem uma... Tem a Talisman. A Talisman, por exemplo, já é uma carteira melhor. Bem melhor, bem melhor. Eu não estou falando que seja melhor do que o que já existe, mas não é tão ruim quanto a Polkadot.js, entendeu? Que aí realmente é muito ruim. Quando eu fui explorar a primeira vez, eu usei a Polkadot.js. Então, tipo, caramba, cara. É, não. Aí realmente é ruim. Aí realmente é ruim. É, sim. Aí eu já ia comentar que se o pessoal for querer rodar alguma pool na Centrifield, chain, boa sorte, assim, para conseguir atrair usuários que saibam utilizar. É, porque a grana mesmo, a liquidez está em Ethereum. Esse é o motivo pelo qual eles têm lá, então, a chain na Polkadot, mas a aplicação está em Ethereum. Mas eu vi nessa call de um ano atrás que eles tinham como previsão a migração da aplicação para a Polkadot. Agora, eu não sei se efetivamente já aconteceu ou se eles pausaram essa ideia. Deixa eu tirar aqui e jogar de volta a apresentação, Vini, para tu continuar. É, isso está um pouco atrasado, João, mas talvez seja uma decisão até de negócios, assim, querendo ou não. Pode ser, é claro. Claro, claro, claro. O que está a operativa da Polkadot? Não, não. A atividade na Polkadot hoje, ela é praticamente inexistente. Não sei se faz sentido os caras irem para lá agora, entendeu? Realmente, assim. Não, na verdade, eles já estão, né, mas... Não, 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 sim, sim, sim. Mas eu digo assim, o aplicativo está exclusivamente em Polkadot, entendeu? Então, muito provavelmente, por conta do momento do mercado, os caras tiveram que repensar. Apesar de que há um ano atrás, um ano atrás era início de 2020, a gente já estava aí, né, com o mercado em correção, né? Mas, enfim, era um plano, não sei como está hoje. Sim. Segue o próximo, Vini? Então, esses feeds de originação passou ali a proposta, então eles vão começar a cobrar ali, vai ter um retorno para o pessoal que tem token, no futuro eles querem que os originadores tenham que fazer stake do SFG, CFG, para lançar os pools, e recompensa para a comunidade, como a validação dos ativos que estão ali, é o que... Que é muito parecido com o que a Goldfeet faz, né? A Goldfeet faz isso, né? É, pelo que você comentou, sim. É, o token serve para você apostar, para decidir quais são as próximas lending pools que são criadas, né? Se aquilo funciona bem, se não existe inadimplência, e tu votou a favor daquilo, tu ganha com isso. Se teve inadimplência e tu votou a favor daquilo, tu perde com isso. É mais ou menos essa a dinâmica de maneira muito resumida. Isso, mas, assim, sinceramente, eles estão um pouco lentos, assim, nessas implementações, sabe? Eu li um artigo deles falando sobre isso, acho que de 2021, e a única coisa que... E ainda não aconteceu. É, a única coisa que passou a proposta foi os FIIs de originação, mas ainda não está no ar, sabe? Tá. Passo para a próxima? Uhum. Ah, beleza. A próxima já é o fechamento. Eu fui colocar um slide explicando sobre essa estrutura da rede Ethereum e Polkadot, mas é meio complicadinho, assim. Não, tá bom. Já estamos aqui há uma hora falando sobre o assunto. O pessoal gostou bastante, eu perguntei lá naquela hora se o pessoal tinha gostado desse formato. Excelente. O Pizzi gostou, o Tornado também, o Ivan Vitor, a Gabriela, gostando é pouco, o Carlos Fernandes, excelente. O Gus falou que está amando, o Marcos Daniel falou que está incrível. Lembrando, né, obviamente que isso aqui é um estudo a respeito de uma aplicação que está se propondo a trazer para blockchain ativos do mundo real. Obviamente essa aplicação tem um token e aí a gente trouxe aqui alguns números a respeito desse token, tentamos entender a utilidade desses tokens, mas de maneira nenhuma isso aqui é recomendação de investimento. Tem uma capitalização aí de pouco menos de 80 milhões de dólares, não é uma capitalização gigantesca, mas também não é uma capitalização super pequena. Eu vi aí projeto com capitalização de 15 milhões nos últimos meses, poucas semanas depois estar abaixo de 1 milhão, então não existe capitalização tão pequena que não possa se tornar ainda mais pequena. Então, essa informação por si só, tem uma capitalização de mercado pequena, então é um bom investimento, não é uma boa ideia, você tem que avaliar muitas outras coisas. Lembre-se também que a gente está vivendo ainda um momento de bastante incerteza a respeito do curto prazo, então tudo pode acontecer. Então, façam as suas próprias pesquisas antes de tomar qualquer tipo de decisão. E mais uma vez, a ideia é compartilhar informação de qualidade com vocês e falar sobre esse assunto que é tão interessante, sobre a tokenização de ativos do mundo real, que já está acontecendo e existem outros projetos, além da MFI, que estão se propondo a fazer isso também com algumas diferenças. E a ideia é que a gente torne esse ambiente aqui o melhor ambiente possível para quem quiser se informar a respeito de tokenização de ativos do mundo real. Então, não tem aqui, por exemplo, é só Ethereum, ou é só Polkadot, ou então é só MFI, ou então é só Centrifield, não tem isso aqui. A ideia é a gente falar sobre tokenização de ativos do mundo real, seja em segunda camada em Bitcoin, a ideia é a gente discutir... Nossa, isso é legal, hein? É, é. A ideia é discutir o assunto porque, assim, é inevitável, vai acontecer. O que a gente não tem certeza é qual que vai ser a velocidade, aonde que vai acontecer, se vai ser em uma blockchain ou se vai ser em outras. Isso a gente não sabe e é isso que a gente está tentando aqui discutir para entender para onde que o mercado vai. Mas é inevitável, assim, né? O Vini trouxe um estudo aí que tem a expectativa de a gente ter 16 trilhões até 2030. Eu vi um outro estudo na semana passada do HSBC que fala sobre a gente ter mais de 27 trilhões de dólares de ativos do mundo real tokenizados em blockchain. Até 2027, a gente está falando de quatro anos. Então, eu acho que é meio que consenso que isso vai acontecer. Agora, onde vai acontecer, quando vai acontecer, é isso que a gente está tentando entender, né? E deixando muito claro também que certeza a gente não tem de nada. O Claudio está falando que a minha camiseta diz o InterTour. É, não foi proposital. Não foi proposital, tá? Vai sentido. Ô, João, será que daqui a uns anos você vai ser aqueles caras que falaram, ó, cinco anos atrás, quando ninguém falava de tokenização, eu estava ali falando. Rapaz, isso já acontece, cara. Isso já aconteceu algumas vezes, Vini. DeFi, eu comecei a falar em 2019, começo de 2019. Ninguém no Brasil sabia o que era de DeFi. NFTs, a gente falou antes, mas aí não fui eu, foi o Lalo lá. E aí eu acompanhei a evolução dos NFTs, mas a gente falou em primeiro lugar. Dos NFTs, eu mergulhei em metaverso. Também ninguém falava sobre metaverso. E eu acho que tokenização de ativos do mundo real, utilizando o blockchain como infraestrutura, né? Para trazer produtos para o investidor de varejo, porque agora é possível fazer isso porque é mais barato. Eu acho que vai acontecer de novo, cara. Eu acho que vai acontecer de novo. E é isso, né? Quando já está todo mundo olhando, quando já é meio que consenso, quando você entra lá no YouTube e tem 50 mil vídeos sobre metaverso, eu já estou tentando olhar para outra coisa. É o que está acontecendo com o Real World Assets agora. Daqui a pouco vai estar todo mundo falando, daqui a pouco talvez já vai ser mais óbvio. E aí eu vou continuar olhando para isso sem dúvida nenhuma, mas começar a olhar para outras coisas também, né? Ver outras coisas que estão surgindo aqui. Ó, 130 pessoas nos assistindo agora simultaneamente. O pessoal gostou do formato. Obrigado, pessoal, pelo feedback. A gente fez uma reunião na semana passada para definir a pauta dos próximos Talkinomics. E a gente teve essa ideia, né? De que pelo menos algumas vezes a gente trouxesse a análise fundamentalista de alguns projetos. Tá? E eu acho que, enfim, foi legal. Parece que o pessoal gostou, Vini. E a gota, Vini? Vamos que vamos. Ó, acessem então, pessoal, gotas.social. Meu, tem muita tela aberta aqui. Deixa eu fechar aqui, porque senão... Você não imagina eu, cara. O meu computador vai explodir, cara. Pera aí, deixa eu fechar umas telinhas aqui. Tá. Ó, acessem gotas.social. Tá aí na tela, gotas.social. E o Vini já vai liberar o código para vocês lembrarem aí desse encontro de hoje. Vini, quando quiser, estamos prontos. Enquanto isso, pessoal, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like, tá? Ó, o Mousses Gomes está falando... João, como transferir minha gota do e-mail para a MetaMask? Ô, Mousses, quando tu conecta no gotas.social via e-mail, é gerada uma chave privada para ti. Tu pega essa chave privada e restaura lá na MetaMask. Vai lá na MetaMask e fala que tu quer restaurar uma carteira. Tu vai colocar a tua chave privada lá e aí tu vai ter a tua gota por lá. E aí tu vai ter que enviar um pouquinho de matique para lá. Porque como é na Polygon, tu vai ter que enviar um pouquinho de matique para lá. Beleza? Ó, pessoal, temos o código. Ô, João, eu posso criar aqui? Pode. Manda bala. Manda bala. Criando metadado. A Carol está falando que eu tenho bola de cristal. Não tenho não, Carol. Não tenho, mas eu crio as minhas próprias teses de investimento. É, bastante estudo. Viver o mercado da maneira mais intensa possível. Está criado, Vini? Está criado. Pronto, pessoal. Então, o código é EstudoCentrifuge. EstudoCentrifuge. Está aqui na tela. Está aqui no chat. Pronto. EstudoCentrifuge. Está aqui. Ó. Anfabiano estudando sobre Real World Assets. Anfabiano descobre sobre os projetos de Real World Assets ao redor do mundo. E aí, aqui tem o link, o linktree da M5. São 130 gotas para a gente comemorar esse encontro de hoje. Esse estudo feito e compartilhado com vocês. Maravilhoso. Maravilhoso. 130 gotas para quem está nos acompanhando aqui. Coletem as suas. Quem coleta a gota pode fazer comentário e deixar os comentários aqui abaixo. Então, coletem as suas gotas e deixem abaixo comentários a respeito do estudo que vocês estiveram consumindo com a gente hoje. Ó, o moço está aqui presente. O Guilherme Floriane Prato falou que pingou. Então, o pessoal já está aí pegando as gotas. 66 gotas. Vão deixando os comentários aqui, pessoal. Vão deixando os comentários aqui para a gente poder ir lendo também. Está indo, está indo. O pessoal está pegando. Acabou, já foi. Acabou. 130 gotas coletadas. Pessoal, obrigado pelo prestígio de todos vocês. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Vini, considerações finais, cara. Ô, João, dá para ficar mais uma hora aqui fácil, né, cara? Dá, cara. Dá, dá. O assunto é muito bom. O assunto é muito bom. Bom, pessoal, só fazendo as considerações finais, participei da nossa comunidade ali. Vou estar mandando o link de novo aqui para o João. Bem legal, assim, a gente está sempre falando sobre esse tipo de coisa, assim, sobre a nossa plataforma ali. Quem quiser vir testar ali, acessar os nossos pools, a gente já tem alguns pools no ar. São bem parecidos com o que a gente mostrou hoje da Centrifuge. Você consegue ver ali várias informações, muito bacana. E é isso. E lembrando que a M5 é uma ferramenta completamente compliant, né? Então, você precisa, para utilizá-la, passar por um processo de Know Your Customer. Então, a M5 está trabalhando ali, par e par com o regulador, para poder oferecer esses produtos aí para mais investidores. Então, acessem o chat aí, para vocês terem acesso ao grupo da M5 lá no WhatsApp. Lá vocês vão poder trocar ideia com o Vini, com o pessoal do time. E é basicamente o assunto que é discutido por lá, né? Então, para vocês que querem se informar mais sobre tokenização de ativos do mundo real, não deixem de participar lá, trocar ideia e tirar dúvidas. Fechado? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tenham um excelente resto de terça-feira. Eu estou de volta amanhã, às sete da manhã, para mais uma live com o Gustavo Cunha. Um abraço a todos. Tenham um excelente dia. Até a próxima.